Fala Galinha do YouTube, aqui em Fala Matheus E hoje Vou fazer o vídeo dos 5 jogos que completam 10 anos Em 2019 Em 5º lugar GTA Shine the Wars Lógico em 2009 É um GTA mais com temática meio oriental Inclusive o seu personagem é um asiático MAP se passa em Liberty City E foca bastante em a cruz Essas coisas assim Em 4º lugar Temos Resident Evil 5 Lançado em 2009, logicamente Essa versão Great Cities Quando o jogo vende mais de 1 milhão de copos E é mais ação Assim diferencia dos outros residentes Terceira pessoa Nesse jogo aqui Que ficou conhecido assim Do zumbi andando de moto Que é uma doida Mas é um bom jogo sim Melhor pra vocês, lógico Em 3º lugar Sonic Ultimate Genesis Collection Uma coletânea do Sonic E de outros clássicos do Mega Drive Como Altered Beast City of Rage 2 Go Ness Ex tem um vídeo antigo desse jogo aqui no canal Lá pra 2016 Por aí Me dá olhinho Se quiser vocês podem ver Acho que é Sonic ou Matéria de Bicho E essas coisas Nada a ver o vídeo 2º lugar mais polêmico Porque GTA 4 é de 2008 Só que os outros dois são de 2009 E como a coletânea da nação 2009 Tá aqui The Concrete Edition Includes Grand Theft Auto 4 Episodes The Lost and Damage And The Battle of Gaetton Grand Theft Auto 4 E Episodes From Liberty City Aqui temos o O cara que morreu No início do GTA V Esse é o nome dele Esse aqui é o Nico Beric Esse aqui é o Luiz Lopes Dobrou Tá aqui, tá ok Aqui tem um mapinha Nico postando pra votinha no Instagram E o jogo é muito bom Os melhores de geração De Playstation 3 Viu vários prêmios Dos melhores jogos Assim Jogo sensacional De geração passada Em primeiro lugar Para mim o melhor jogo New Super Mario Bros. Wii Tá ok A plataforma que ele cede Desse jogo no canal Lá uns 3 anos Faz muito tempo Mas se quiserem ver É só pesquisar Que vai tá aí Tá ok Muito bom Sem dúvida Um dos melhores jogos Daquele ano E é um ótimo Sidescrolling de plataforma Para o Nintendo E Então se gostar do vídeo Joinha até a próxima Falou E aí Tchau